Os policiais do BPFron pegaram um carro lotado de cigarros do Paraguai. Mais um, né? Foi durante essa madrugada, depois de um patrulhamento na 277 em Santa Terezinha de Itaipu. Eles abordaram esse carro e o motorista não obedeceu, fugiu. Mas durante a perseguição, ele acabou batendo numa placa, abandonou o carro e fugiu a pé. Dentro do carro, os policiais encontraram 75 pacotes de cigarros. Estava lotado, né, gente? O motorista acabou sendo preso em Paraguai e foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu.